Estamos no ar com mais um Além do Rock nesta quinta-feira aí na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no Spotify, no YouTube. Estamos sim em todos os lugares com vocês toda semana com a gente. E hoje, como vocês estão toda semana com a gente, eu tenho que trazer sempre coisas, assuntos que façam jus ao engajamento de vocês. E hoje eu vou ganhar folga aqui, porque o negócio está grande demais. É uma pessoa que está aqui no programa, que é uma lenda viva do que representa a música, especialmente no sul do Brasil, mas do Brasil inteiro, porque já foi muito mainstream por muitos anos. E é um símbolo da música de noção de mercado, de noção de tudo. Eu estou aqui com o Paulo Juque, do Blindagem! Valeu, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, sempre é muito bom estar e poder falar, falar da música, falar do rock, falar da vida. É sempre uma oportunidade boa. Nossa, mas eu estou um pouco nervosa até de você estar aqui, porque eu lembro muito, quando eu era criança, assim, lá eu tinha meus 9, 10 anos e eu já queria estar na música, já estudava piano, já estudava canto, já almejava ter uma banda, fazer show. E as pessoas adultas chegavam para mim e falavam, ó, tem uma banda chamada Blindagem, que os caras, eles detonam, assim, eles são famosos e tal, e às vezes eles tocam por aqui, tem que olhar, tem que conhecer, eles são daqui, eles fizeram... E eu, a vida inteira, tive isso na minha cabeça, assim, sabe, como um mantra, assim, ó, Blindagem, Blindagem. Se tem alguém em Curitiba que sou para Blindagem, Blindagem, e você aqui hoje no nosso podcast, caramba, quanta coisa. Que prazer, Sam, prazer enorme, estamos aqui, tenho certeza que vai ser um papo muito agradável, muito legal, e vamos contar boas histórias. Vamos, vamos. E eu também queria até falar para a galera, antes de a gente se aprofundar em toda a história de música, que o Paulo também é da Abramos, né, você é representante da Abramos, né, ajuda a recolher os direitos autorais de nós, músicos, compositores. É, foi uma oportunidade que eu tive, e eu sempre fui, assim, muito, sempre defendi muito o direito autoral, apesar de não entender como funcionava. Mas com o Ivo, principalmente, né, a gente junta e tal, o Ivo sempre, aquela visão de querer saber tudo e tal, nós éramos filiados, a lógica é uma associação, que não era Abramos no caso, mas eu entendia de uma forma bem lógica, a música tocava e a gente recebia, então falava, pô, é uma coisa bacana, sabe, uma coisa, assim, que interessa, uma coisa que é importante para nós, compositores, músicos e tal. Então, quando apareceu essa oportunidade, na verdade, não foi, assim, uma oportunidade de trabalho, foi uma oportunidade de uma ideia, por eu ter um bom relacionamento do mercado, né, como um todo. E eu achei superinteressante, assim, quando eu fui lá e vi, na verdade, o que que era, é a gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil e no mundo como um todo, né, quer dizer, qualquer coisa que se relacione à música, ela tem o direito, tem o direito autoral. E de quem que é? Do autor, do músico, do produtor, do estúdio. De todo mundo que faz parte do registro da música. E hoje mais ainda com as plataformas digitais, né, que democratizou muito a música. Quer dizer, antigamente era uma dificuldade enorme gravar, eu não lembro quanto tempo eu levei para gravar o primeiro LP da Banda Blinidade. Mas, puxa vida, hoje em dia você é em casa, você é em casa, você grava com a mesma qualidade, e o que que você quer, upload para as plataformas digitais. Então, te possibilitou hoje, né, e tudo isso entra o direito autoral. Não, e você viu todo o mercado acontecer, né, porque quando o mercado estava lá no começo, quando ainda o sonho era ter uma gravadora, uma grande major cuidando da sua carreira, né, que antes existia mesmo, galera, o lance de você fazer uma música com voz e violão, mandar para a gravadora, a gravadora escutar e falar, isso é um talento, vamos, contrata. Daí, de repente, a pessoa tem 30 pessoas trabalhando para você, criando toda a tua estética, criando todas as tuas letras de música, você não precisava fazer nada. E aí acontecia a verdadeira mágica, né. Exatamente. Eu lembro que nós tivemos oportunidade, depois eu comecei a ir atrás de uma gravadora, não tinha nem barba na cara, né, eu era bem, mas sempre muito audacioso, sempre correndo atrás. E foi de uma forma muito louca, assim, porque eu estava assistindo um programa de televisão no sábado à tarde, e, não, sábado pela manhã, e apareceu o Eduardo Araújo no programa. E ele cantou, e eu sempre achava ele, assim, né, o pai do rock, né, aquela coisa, assim, dele, aquela presença dele, né. Claro. E eu achei super interessante, assim, sabe, e eu falei, caramba, né, daí comentei com o meu irmão, eu falei, cara, eu acho que eu tinha, não tinha nem 18 anos, era um tempo, assim, bem... Eu falei, cara, eu precisava falar com o Eduardo, eu vou fazer um show dele com a banda, assim, aqui em Curitiba, sabe. E daí ele deixou o número de um telefone, e eu liguei para ele, e eu liguei para ele, e ele atendeu. E daí eu falei, não, eu queria marcar com você, eu queria bater um palmo, eu não falei que estava em Curitiba, eu falei, queria bater um palmo, não, tudo bem, ó, vou estar a tal hora, lá, 16 horas, lá no Tuca, em São Paulo, e eu vou estar lá, que eu vou fazer uma gravação, que ele tinha um estúdio de gravação, e eu vou fazer uma gravação, você não quer me encontrar lá? Eu falei, sim, claro, mas não falei que eu estava em Curitiba, né, desliguei, falei, cara, eu preciso ir para São Paulo agora. Meu Deus, mas claro, quanto tempo? Não, já, já tu é aí, aqui está muito trânsito. E daí, meu irmão lá? Mas olha a boa atividade, cara. O meu irmão conseguiu a passagem, eu fui, eu cheguei antes dele lá no Tuca, sabe, eu cheguei em Santê e fiquei esperando, ele apareceu. Meu Deus. E foi dessa amizade que eu consegui, que ele me apresentou, daí, o diretor da gravadora, que na época era continental, mas que era um cara super importante da música, era o responsável por ter trazido os beatos para a América Latina, a música dos beatos para a América Latina, Moacir Machado. Moacir Machado. E um cara fantástico, ele pegou e me deu o cartão dele, aliás, ele só descobriu que eu não era de São Paulo na hora de ir embora. Não, na hora de ir embora, que ele falou assim, para onde você vai? Eu falei, agora eu vim de avião, agora eu vou voltar para a rodoviária, eu vou voltar de hoje. Ele falou, por quê? Ele falou, não, cara, que eu estava em Curitiba. Eu falei, cara, você é um maluco, rapaz. Você contou para ele. É, eu contei, ele assomou. Eu falei, não, cara, vamos lá para casa, vamos lá. Daí que eu fui para a casa dele, conheci a esposa dele, que também era cantora da Jovem Guarda, a Silvinha. Eles foram super queridos comigo. E assim, nasceu uma amizade, entendeu? Você vê que nós é um maluco. Mas o que eu mais achei incrível nessa história toda foi a tua noção de, tipo, cara, é para ir agora? Eu vou. Não, eu falei, agora, eu não vou dizer, estou em Curitiba, ele disse, não, então vamos marcar. Eu falei, não, marcou, vamos. Ó, gente, é que tem, eu gosto de receber essa galera que sabe, que fala com propriedade, porque eu sei que tem muita gente que está começando projetos e bandas e coisas e está assistindo o podcast. Tem que ter audácia, não audácia no sentido de audácia, eu estou falando de iniciativa. Eu, quer ver, se eu contar uma outra história bem rapidinha, assim. Fica à vontade. Eu sempre achei que o Ivo, ele cantava como o Joy Cocker, né? Eu achava fantástico, assim, sabe? Ele cantando, e ele gostava de cantar muito o Will the Hall for My Friend, na versão do Joy Cocker, no Woodstock e tudo. Um dia, eu pego uma capa de um LP do Joy Cocker e o que estava escrito lá? O endereço do produtor dele. Eu falei, não, eu vou mandar uma carta para o cara. Eu nem falava inglês, não falava nada, não escrevia inglês. Eu escrevi uma baita de um texto em português, meio que traduzi através do dicionário. Levei para um amigo meu, ele arrumou e tal. E eu fiz assim, eu falei que eu era um produtor, tinha uma banda de rock que nós adorávamos, o Joy Cocker, entendeu? E daí eu queria fazer um show no Brasil, coloquei um mapa do Brasil, coloquei um mapa do Paraná em destaque e coloquei Curitiba em destaque, assim, para ele entender de onde eu estava falando. Olha só a loucura. Nossa, visionário total. A loucura da minha cabeça, gente, era fax, que mandava, não tinha e-mail, não tinha nada, era fax. Eu peguei e mandei o fax para o cara. E daí mandei do escritório do meu irmão, sempre envolvido comigo, essa minha loucura. Daí mandei do escritório do meu irmão. E mandei e esqueci. Um dia eu chego lá de manhã, estava um fax enorme. Eu tenho guardado até hoje o fax, assim, enorme, na máquina de fax do meu irmão. Foi lá, dear, Paulo Jô, que tal, não sei o que, você acredita nisso? Ele respondeu, ele propôs, inclusive... Meu Deus! Ele propôs, inclusive, assim, e falou, não, não interessaria só fazer o show aí, podemos até pensar em fazer uma excursão pelo South America, né? Você acredita nisso? Daí eu falei, não, eu não devo... Não, 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 peraí, calma aí, peraí, eu só queria dizer que eu sou seu fã, acabou. Eu falei, é demais, mas eu estou dizendo como tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Cara! Gente, vocês têm noção do que vocês estão ouvindo um cara que já fez a carreira dele, já deu certo demais, já tem tanta história para contar, já está sossegado e está aqui falando, cara, tudo pode acontecer. Se você for atrás, parece meio clichê, meio maçante falar um negócio desse, né? É além do rock. É além do rock. É além do rock. É a vivência de vida, né? Eu acho que é isso. Eu sempre falo que rock não é a música que você faz, rock é a tua atitude, né? Isso. É uma atitude de personalidade, de coisa, que é uma atitude roqueira. Mas sabe que eu cansei de... Você falando assim, eu cansei de lembrar de fazer também os bate e volta para São Paulo, no louco, porque surgiu uma oportunidade no mesmo dia e eu pegar o carro e ser correndo e vamos e vai de qualquer jeito. Essa história com esse diretor dessa gravadora é uma coisa muito louca, porque eu fui lá, eu o visitei na gravadora, ele me atendeu super bem quando viu o cartão do Eduardo Araújo, tinha gente lá de terno e gravata, ele falou, não, manda entrar, pode entrar, os caras me olhando, né? Um moleque ainda, cabeludo, meio barbudinho assim. Entra lá e eu entrei e a gente ficou muito assim, muito amigo, sabe? Daí ele foi muito sincero comigo, sabe? Ele falou, cara, é muito verde o que vocês estão fazendo, é muito, sabe? O cara com uma baita de uma experiência mesmo. Ele falou, mas tudo bem, vamos, sabe, se quiser contar com a minha ajuda, pode contar com a minha ajuda, sabe? Como é que ele falou assim? Amigo do Eduardo Araújo, você vai ser para mim como um filho, é assim? Nossa! Como um filho. E ele foi muito gente boa. Cara, que coisa mais incrível. E ele tinha um restaurante em São Paulo, não lembro que região que era lá, era longe, sei que era longe, Guarulhos, assim, sabe? Só que era um reduto de artista, eu conhecia a Simone cantando lá, ela ainda era jogadora de basquete, conhecia, sabe? Todo mundo meio começando assim, e eu lá, sabe, com ele, e eu gravava uma fitinha aqui, levava para ele, tudo assim, chegava em São Paulo, levava para ele a fitinha. Ele colocava para tocar no som do restaurante. Trabalhou com o Mainar também, né? Toquei, eu trabalhei. Na poligrama, foi? É, exatamente. Então, assim, eu falava, meu Deus, olha a oportunidade que eu estou tendo, né? Daí ele assumiu o Continental, e daí assumiu o Continental, e nós continuamos nessa vibe. Eu levava lá, ele, ah, não sei o quê, está muito verde. Daí um dia nós fizemos uma gravação, e eu mandei essa gravação para ele. Daí ele pegou e falou, vem aqui, que acho que agora nós podemos conversar. Olha lá! E era assim, eu chegava... E que música que era? Era Não Posso Ver, Oração do Suicida, as músicas, quatro músicas que já estão no primeiro Olimpê. Daí cheguei lá, no dia que assassinaram o John Lennon. Nunca esqueço, e ele era fã e conheceu o John Lennon, estava chorando. O que aconteceu? Não é como hoje, morreu na hora, você sabe, né? Não, naquela época não. Ele falou, assassinaram o John Lennon. Como assassinaram? Aquela conversa, maluca, enfim, mas daí... E foi o dia que eu assinei o contrato. Meu Deus do céu! Daí, olha só a loucura. Daí, terminei de assinar o contrato, ele chamou não sei quem lá, o assessor dele, aí pega o carro e leva o Paulinho para um hotel. Falei, ah, tá, agora você vai me levar para o hotel? Eu ia lá, pegava ônibus, pegava táxi. É que agora você é importante, né? Ele falou, agora você é o nosso artista, agora tem que ter tratamento. Ai, que incrível, que sonho de artista. Foi muito legal, assim. Foi daí que a gente acabou gravando o nosso famoso primeiro LP, né? E que fez um sucesso absoluto, né? Tocou no Brasil inteiro, tocou muito na rádio. Tocou, tocou muito. Nossa, e você, mesmo sendo completamente atualizado hoje, porque tem muita gente que fala assim, ah, a galera não entende o mercado passado. Por você estar na Abramos, você obrigatoriamente precisa se atualizar, sem opção de tipo, ah, não, eu parei de fazer as coisas, mas não, você tem que se atualizar, né? Até muito pelo contrário, a gente convive muito com todos os artistas, né? Todos, entendeu? Então, a gente não tem critério de... E não é estilo de música, né? Não, 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 sempre brinco. Até quando eu fazia muita coisa de rádio, eu falava sempre, música tem dois tipos, é a boa e a ruim, né? Em qualquer estilo, isso é verdade. Eu tenho sertanejo que eu gosto, tem pagode que eu gosto, tem samba que eu gosto, tem rock que eu não gosto, tem muito rock, lógico que eu gosto, música clássica, adoro música clássica. Então, e a Abramos dá essa oportunidade, sabe? Dá essa oportunidade que a gente convive. Como eu galguei vários pontos, cheguei à vice-presidência da Abramos Nacional, né, tudo, então eu tive ainda mais a oportunidade, que é, por exemplo, apesar que eu já conhecia, mas o Roberto Menescal, pai da Bossa Nova, era o presidente. Eu era vice-presidente sendo um roqueiro, entendeu? E todo o cast da diretoria, sempre bons músicos, bons nomes. Hoje, por exemplo, o Danilo Caymmi é o presidente, o Frejai é o vice-presidente. Então, isso te traz uma bagagem de conhecimento, de reconhecimento, de conviver com as pessoas, de entender a ansiedade que as pessoas têm. Tem gente que critica o direito autoral e fala, mas você sabe como é que funciona? Você sabe como é? Eu faço questão de falar. Por quê? Porque eu conheci. Eu entrava dentro do ECAB, nas reuniões que a gente tinha de diretoria lá. Nossa, eu entrava em todos os departamentos, conhecia tudo como é que funcionava, a lisura que eles têm. Não existe essa coisa. Olha que louco, não é? A galera tem preconceito sempre quando falta informação. Eles acham, exatamente. Sabe o que eles acham? Eles acham que é uma caixa preta do ECAD. Sabe por que o dinheiro fica parado? Por falta de informação da classe. Não é o ECAD. É o dinheiro que está sobrando ali. Porque o ECAD... Não, mas não é. Porque o ECAD só trabalha com aquela informação que ele recebe. Arrecadar, ele recada. Então, se distribui, por exemplo, um bilhão e quinhentos milhões por ano, por exemplo, de direito autoral, tem muito mais que isso que está parado por falta de informação. Por falta de registro certo. E a gente passa o dia inteiro explicando isso. O que é? Ah, porque eu registrei minha obra. Não, registrar você registra de uma forma... Aqui é cadastrar o teu repertório para que a informação vá correta para o ECAD. Para quando o dinheiro chegar lá, ele vai dizer, Ah, essa música... Quem que é o autor? É tal. Vai para lá. Quem que é o músico que tocou? Tal. Quem que é o interpretor? Essa é a informação que falta. E eu entendo... Por a gente trabalhar, eu entendo como é que funciona. Porque o cara fala... Ah, mas eu... E brabo, né? Normalmente é brabo. Porque eu fiz, eu registrei, eu fiz o ISRC. Você nem sabe o que é ISRC. Eu falo só que é ISRC. É International Standard Record. É o código internacional de identificação de uma gravação. Sim. De uma gravação. Mas então eu registrei minha obra. Eu falei, não, cara. Você fez o cadastro de um fonograma. Não necessariamente, inclusive, a música tua. Exatamente. Pode ser uma música da outra pessoa. Então, você tem que primeiro cadastrar teu repertório de obra autoral. Você gravou, você faz o ISRC. Isso aí é todo dia. Triste isso, né? Porque o músico, ele tinha que ter toda essa informação na ponta da língua. Mas eu posso falar a verdade. Sabe, o grande problema é que hoje a informação é muito farta e muito rápida e muito errada por consequência por causa das mídias sociais. Porque todo mundo hoje vai para as mídias sociais e diz que sabe como é que faz. E muito jogo de interesse por trás. Isso aí prejudica. Então, a lisura que você tem de explicar bem, é por isso que eu acho engraçado quando a pessoa fica brava. Eu acho mais engraçado. porque eu falo, cara, posso explicar com calma? Posso desenhar no bom sentido do desenho? É um sucesso o meu desenho. Porque eu explico assim, em poucos rabiscos, eu explico para ele o que é o direito autoral. Partindo disso aqui, é que você vai com uma música. A música são sete notas. Não tem mais que sete notas. É dó, ré, mi, fá, só lá, si. Certo? Todas, o que acontece, seja a música clássica, é acidente dentro dessas sete notas. Não tem mais que sete notas. É a mesma coisa o direito autoral. São algumas poucas informações que fazem o conteúdo. Agora, lógico, tem as variantes que você tem que entender, mas é passo a passo. É beabá mesmo. Então, facilita muito quando a pessoa entende esse beabá. Porque daí ele vai ajudar a gente e vai ajudar ele mesmo e vai ajudar a classe, porque ele também vai passar uma informação correta. Mas isso também só é de interesse para o compositor mais. Claro, você vai replicar uma obra, você vai criar um novo e a CRC de uma música, você tem que fazer todo o registro. Mas acho que a falta de interesse, talvez, da classe seja porque, não sei, eu não vejo tantos criadores. Não, mas o que acho é o seguinte, acho que cada um no seu nicho, entendeu? Quer dizer, tem gente que só compõe, tem gente que só escreve letra. Tem muita música de sucesso, mas muita música de sucesso, no sertanejo, por exemplo, que é feita pelo molequinho lá, que é filho do capataz, do tchão do não sei o que, lá da fazenda do cara, entendeu? E ganha muito dinheiro. Ele ganha, mas isso que eu estou falando, ele é que não sabe. Daí chega um produtor esperto, um empresário esperto, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa música aqui, nós vamos... Só que eu vou pôr aqui também, o tchão, daí saem aquelas músicas com dez compositores, não sei o que, mas foi um coitadinho que pegou o violão e gravou, entendeu? E pode acontecer muito isso, e acontece muito isso. E, perante a lei, você não pode ter uma obra e mudar o autor da sua obra, não pode? Mas você, antes de registrar, você pode comprar essa obra. Mas você pode comprar, e, ao mesmo tempo que pode comprar, você pode roubar mesmo, no sentido literal da palavra. Eu tenho situações de música de sucesso que, eticamente, eu não vou dizer, mas o cara falou, o show foi lá na minha cidade, a minha família levou o artista tal para lá e nós ficamos tocando. Ele falou, puxa vida, estou com o artista famoso aqui, posso tocar uma música minha para você? Ele falou, e o cara só fez, lógico que pode, e, pum, e gravou. Meses depois, essa música estava estourada no Brasil. Eu sei qual é a música, eu conheço a música, os pais da pessoa estavam juntos e me contaram exatamente como foi a cena. Eu não vou citar, eu não vou citar, eticamente eu não posso citar, mas aconteceu. Isso eu estou falando de um caso. Meu Deus do céu. Então, acontece muito isso. Só que daí a pessoa não tem uma outra gravaçãozinha de uma data antes para entrar na justiça. Mas você sabe por que o Ai, Se Eu Te Pego ficou tanto tempo parado sem ninguém receber nada? Por causa disso. Porque alguém tinha. Porque a história é de uma forma. Ah, é minha. Só que daí umas meninas lá, não, mas lá nos Estados Unidos a gente estava lá, o cara era bonitão, ele falou, Ai, Se Eu Te Pego, Ai, Ai, Se Eu Te Pego, Ai, Ai. O juiz aceitou. Depois apareceu um outro e disse, aí o juiz falou, então, por que? Tudo até que você descida quem que é o outro. Por quê? Porque ninguém tinha registrado. Que perigo. É, exatamente. Eu tenho... Você pode ficar contando isso? Conta, conta, conta. Mas, ó, melhor, melhor. Você toma um... Não, água. Água? Água. Água. Então, tá bom. Mas eu vou fazer... Não, eu vou tomar. Vai tomar um golinho também comigo? Ah, então tá. Então, vamos de drink além do rock, da Caissara Brasil, nossa patrocinadora. Eu conheço a Caissara. A Caissara é top, né? Ó, vamos fazer um brindezinho aqui. Aproveitar que tá um calor, né, Paulo? Pelo amor de Deus. Saúde! Saúde! E rock and roll. E rock e muita música boa, pelo amor de Deus. Que coisa boa, nossa. Viu, você vê? Praquinho, praquinho. É, muito, muito gostoso. Docinho, perigosinho. Esses dias apareceu... Esses tempos, esses dias, quando eu falo assim, antes da pandemia, apareceu uma pessoa bem simples, bem simples. A gente até sofreu um derrame, tinha um... Seu Paulo e tal. Não era filhado, não era nada. Eu filiei ele e tal. Ele não era da quê? Era do Nordeste lá. Acho que era do Norte até. Acho que era do Pará, alguma coisa assim. Bem rapidinho, pra você tentar entender como é que funciona o direito autoral. Seu Paulo, eu falo, não, eu sempre brinco, ah, o Seu Paulo tá no céu. O Paulo só. Então, eu fiquei atendendo bem ele, ele me explicando. Ele falou, cara, há muitos anos atrás, eu tava... Eu tinha um programinha em televisão lá, numa TV lá, e criei um personagem e fiz uma musiquinha. E essa música toca. Eu sei que toca em aniversário, toca, que é minha. E eu vou tratar. E eu falei, mas cara, puta, aquela história, assim, lá, você vai. E fui. Daí, fui lá, cadastrei a obra dele. Realmente tinha muita coisa parada no mercado com essa música. E eu fui fuçando. Daí, eu tentei liberar. Porque quando eu eu acho a música, eu acho o autor, eu cadastro, eu peço pro Ricardo liberar o dinheiro. E nada do Ricardo liberar. E ele cada vez, mas sem dinheiro, coitadinho. Vinha lá e sem dinheiro. E eu tentando. E um dia falei pra ele, eu falei, me diga uma coisa, você não tem assim um registro? Nem que você perguntou um registro, alguma coisa que você tenha feito que prove. Ele falou, não, eu tenho registro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que eu fiz em 2006. Eu falei, com essa obra? Sim, está lá no meu tal, não sei o que. Realmente estava lá. Entre algumas músicas que ele registrou na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, estava essa música. Só a música, a letra, não tinha nem melodia. Não, não tinha melodia. Eu falei, eu vou buscar a música desse cara. Daí comecei a fuçar. Mas comecei a fuçar. A primeira, a primeira vez que eu ouvi falar dessa música foi na China, em 2006. Meu Deus! Ele tinha cadastrado essa obra em 2002. Entendeu? Tinha registrado em 2002. A primeira citação foi em 2006. Quer dizer, na China. E realmente, eu comecei a achar essa música em inglês, francês, italiano, tudo que é idioma tem essa música. E aqui no Brasil. Daí eu fiz. Daí eu falei, olha, o registro na Biblioteca Nacional, daí eu montei uma defesa para ele. O registro eu fiz na Biblioteca Nacional exatamente para a pessoa ter que dizer, eu registrei uma coisa que é um patrimônio meu. Um patrimônio, uma criação minha. Entendeu? Então, essa ideia do registro na Biblioteca Nacional não te dá direito autoral a nada, mas serve para provar que você tinha uma criação, no caso, uma música. E argumentei, argumentei, mandei a defesa para o Ricardo e passou. E um dia me liga, ele lá do... Liga não, conversou comigo pelo Facebook. Lá, ele já estava em Miami. Não, ele falou, seu Paulo, seu Paulo, queria te agradecer pela força que você me deu. E eu achei que ele foi assim, tipo assim, você poderia ter me ajudado e não me ajudou. A forma como ele colocou. Eu falei, pô, Margot, eu sinto muito, cara, você sabe o quanto eu tentei. Não, eu estou dizendo que deu certo, eu recebi o dinheiro. Eu falei, muito graças a Deus. Que loucura, né, gente? Você vê que como a coisa da... E uma coisinha simples, um cara chato como eu que vai correr atrás, porque eu vou correr até o último minuto para tentar entender o que estava acontecendo. E daí ele passou a receber regularmente. Então, o importante, antes da pessoa gravar, antes da pessoa ter qualquer coisa que possa apresentar, tem a ideia, vai registrar, né? Para garantir. Ou grave em casa uma gravação, deixe o arquivo guardado que está datado ali, né? Hoje em dia, você tem o musicaregistrada.com, você vai lá, você manda você gravando. Mesmo que você não grave nada, você cante, cantarolha a tua música para dar uma ideia, uma noção da melodia, mais a letra junta, a própria Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, uma carta que você envia para você mesmo e não abra nunca a carta, o carimbo do correio diz que naquela data, se está fechado, lacrado, você tem uma coisa que estava lá dentro, entendeu? Nossa! Qualquer coisa que você possa provar que anterior àquilo ali já existia, aquele outro lá, entendeu? E rola muito real essa questão do plágio? Você percebe que tem muito plágio escancarado? Hoje em dia, então, é muito mais simples, primeiro, porque é fácil você comparar, segundo, porque você tem a informação que você quer. E mesmo assim, a galera vai no plágio. Porque é muito fácil de você caminhar na paralela, como dizia meu amigo Pisco, logo em Itarí, no Casas Marques, eu falei, Pisco, mas não está meio parecido? Não, eu estou caminhando na paralela, até agora a gente não se cruzou, não, eu achava muito engraçado o jeito que ele falou. É uma prima, uma prima. É, nós estamos aqui, na paralela, mas nós não encontramos, então não é a mesma coisa. Mas tem que configurar tipo oito compassos? Antigamente era assim, hoje em dia, existe já um figure print que eles chamam, que é uma identidade, qualquer som tem uma identidade tecnológica, que é capaz de você comprovar. Por isso começou a aparecer tanto plágio. Antigamente não tinha. Na verdade, sempre teve, só que não foi. Sempre teve, até pela dificuldade, quer dizer, você dizer, ah, mas o cara lá nos Estados Unidos plajou, caramba, uma música para chegar do outro lado do oceano naquela época era difícil, entendeu? Às vezes foi coincidência mesmo. Exato, pode ser, está no universo, é lógico, você pega, você pega, ah, vou fazer um milaissi, eu acho que, olha o que eu visualizo, não sei, tipo, pode ser que você, você que está tão dentro nesse meio, há tantos anos, pode ser, acho que você tem uma tela de visualização disso. Eu visualizo uma rede, assim, de frequências, e aí às vezes que você está conectado numa compulsão, de repente você acessa uma que passa ali e pega, só que automaticamente alguém pode acessar e pegar e vai quem lança antes. Mas é assim que funciona, é por isso que eu sempre digo, está no universo, a ideia está no universo, e é lógico, puxa vida, se você, eu acho muito bonito quando eu escuto assim o Paul McCartney falando como é que ele fez, ah, como é que a gente fez a Because, que é um vocal lindo, maravilhoso, bonito, mas eles contam a origem, foi uma influência numa música erudita, você inverte o compasso, você muda não sei o que, ao invés de ir para lá, você vem de lá para cá, o Blackburn, esse dia eu estava assistindo lá, aquele que eu acho fantástico, ele estava mostrando como é que surge, entendeu? Isso é um, jamais na vida se pensou num plágio, é você usar, porque caramba, é difícil, são milhões e milhões e milhões de músicas, entendeu? Um compasso, o outro vai caminhando paralelo, não tem jeito, né? É, mas caminhando na paralela está bom, agora tem as coisas assim que realmente você vê que existe uma certa maldade, né? E eu tenho coisas assim. E daí o próprio, a própria Abramos não sinaliza isso? Mas aí que está, não, porque é só um registro, né? Mas aí que está, o que acontece, veja bem, não é bem assim, o que acontece hoje por força dessa, eu não vou nem dizer que é a inteligência artificial da forma como nós colocamos hoje, mas esse fingerprint que chama exatamente assim, essa identidade digital, por que que o YouTube, às vezes você posta alguma coisa e em segundos eles derrubam? Porque ele está parecido com alguma coisa. Ele pode ser tanto você achar que é plágio e às vezes nem é tanto, a pessoa nem teve a intenção, como realmente, às vezes, um cover, que é colocado e você coloca para monetizar, então, e o sistema, opa, você está abusando, entendeu? E eles derrubam. É mais ou menos isso aí. Ele fala, você está sendo derrubado por infringir a lei do direito autoral. A lei do direito autoral. Então, hoje em dia é mais simples de descobrir isso. Antigamente, tinha aquela coisa do, ah, vamos contar oito compassos aqui. Nosso amigo se deu mal, o Rod Stewart se deu mal com o Jorge Bem, porque ele foi, é meio igual demais. logo depois do cara visitar o Brasil, ficou meio, perdeu e pagou. Você viu só, a gente nem imagina, mas o cara estava com um gravadorzinho ali. Aquela, aquela, pula, pula, filhada, pula, 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 filhada, pula. É de uma banda aqui. Eu lembro dessa situação. Mas sabe o que acontece? E foi assim, você até citou no início, aquela coisa, você mandava gravações para o diretor. Eu, como circulei muito com vários diretores e gravadoras, mesmo o Menescal, na época, o Marcelo Castelo Branco, o próprio Moacir, o Peninha, entendeu? O Marcos Maynard. Exatamente. Então, todos esses, eles recebiam centenas e centenas de fita cassete na época. Eu sei, porque eu mandei muita fita cassete. E, nesse caso, por exemplo, ele falou, tem um refrão que uma banda mandou aqui e daí que ele incluiu na música do... Como que era? Eu não lembro o nome. Mas eu sei, era do Rick Bonadio, Exatamente. Entendeu? Então, isso acontece. Sabe por quê? Milhares de músicas. tem mais. Agora, pegando toda a tua sabedoria no meio da música de uma forma técnica e voltando para a blindagem, hoje, você, 100% atualizado no mercado, com todas as informações disponíveis e ainda, eu imagino você que já é um cara que vai. Com as informações na mão, com a tecnologia fácil, você deve ir mais ainda. Veja bem, é que existe, naturalmente, a blindagem, no caso, eu acho que a gente conquistou uma coisa assim, maluca, porque a gente conquistou uma força e um peso dentro da música e graças a Deus ela é muito bacana, mas não foi um sucesso, foi uma força, uma coisa assim que caiu no respeito das pessoas. As pessoas gostam muito, eu sei porque eu conheço muita gente, eu circulo com muita gente, eu vejo assim como é que as pessoas... Existe uma admiração... Um respeito, sabe, uma coisa... Popular, assim. Em qualquer estilo que eu encontro, dupla, sertaneja, quando eu falo blindagem, não, blindagem, mas é a mesma coisa que eu desde criança, é isso? Isso é uma coisa bacana, sabe, que eu acho que a gente conquistou. Então, a gente não tem mais aquela coisa assim, ah, que nós poderíamos ter virado um sucesso financeiro e tal, e talvez a blindagem não existisse há muito tempo, para saber, essa que é a verdade, mas eu acho que a gente solidificou a nossa história. Primeiro, por respeitar muito a música que a gente faz, os parceiros que a gente tinha, a Reta Moussa, o Paulo Leminski, nossa, é indiscutível a quantidade de coisas que nós temos. Ah, sim, as músicas são maravilhosas. O próprio Aline Pimentel, que é parceiro do Loba da Estepe, entendeu? Elinho! Dias Incertos, entendeu? Então, são pessoas que a gente respeita como compositor, como autor. Esse CD que, entendeu? É uma homenagem à música paranaense. Tudo na nossa visão de roqueiro, Rock e pinhão. É muito nós. É muito nós. A Grália tocando um baixo pinhão, um baixo pinhão. Mas aí você vê, aí o que tem? Tem Belarmina e Gabriela, João Lopes. Bicho do Paraná. Tudo em ritmo de rock, entendeu? Onde ela mora, sei lá, porque isso não é minha escola. E eu acho bacana, porque, por exemplo, Pedaços da Minha Vida, que é do José do Nascimento, lá da dupla Nascimento e Gelone, é uma das músicas mais regravadas do sertanejo brasileiro. Todo mundo já regravou essa música. Todo mundo já cantou essa música. Chita Unix, Chororó, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Michel Teló, todo mundo cantou, entendeu? Mas ninguém sabe que é de um paranense. Mato Grosso e Matias. Pois é, gente. E ninguém sabe. E a gente gravou de um jeito legal, uma levada de ritmo e blues. Nossa, o pessoal do sertanejo falou, cara, que maluco, que coisa boa, que bonito que está isso, entendeu? Coisas inéditas aí, por exemplo, o Ricardo de Enxuz, que é essa viola moderna, ele tem uma orquestra de viola caipira em Cascavel. E a música é muito gostosa. É um baião, assim, ficou um baião rock, o Danilo Caimbe canta com a gente. Que legal, gente. Então, isso que é valorização da música, valorização do artista, inclusive paranaense, que todo mundo fala, ah, não tem muita tradição autoral. Não, mas tem. Opa, se tem, né? Nós temos, ao menos nós temos aqui, que é aqui do Paraná, que está aqui com a gente aí, Tiago York, Léo Fressato, sabe, tudo, sabe, tem, tem muita coisa, assim. Mas é uma cidade que ela tem, um estado que ela tem um pouco de dificuldade. Eu sinto que o Curitiba perde muita possibilidade de artistas fortes no mercado pelo fato de ter muito cover. Muito mercado de cover. É uma coisa legal? É. Eu trabalhei no cover anos da minha vida, desde adolescente, para ter experiência, né? Mas é uma coisa que meio que acomoda. Eu sinto que dá uma acomodada nas pessoas. Eu brigo muito por isso. Eu brigo muito, eu falo muito. Eu não sou contra. Eu também gosto de tocar um Deep Purple, com os Beatles, os Ladies Apple, eu adoro. Eu gosto, eu gosto. É uma coisa da minha formação, eu gosto. Mas nós tínhamos até uma desvantagem, porque a gente vai tocar, na época que a gente fazia bar, a gente ia tocar em bar, e o pessoal, ei, toca habilidade, para, eu achava divertido. Às vezes, se queria brincar com outra música, não dava. Nós tivemos uma época, nós tínhamos um bar que a gente misturava, assim, Rulli Glacias com Pink Floyd, com não sei o que, tocando assim, o pessoal se divertia. Mas eu falo sempre isso para os meus amigos. Eu sou amigo, nossa, eu conheço praticamente todo mundo do meio, e muita banda cover, e muitas excelentes bandas cover, que são bons mesmo, museus, eu acho fantásticos, sabe? É uma banda, para mim, diferenciada. Apesar de ser cover, sempre colocam uma pincelada de coisas particulares, mas eu sempre falo, cara, toque uma música tua, faça uma música tua também. E quando você for tocar a tua música no meio de um bar, por exemplo, você pare e explique para o público que você está tocando uma música tua. Chame a atenção do público para a tua música. Porque se você está lá tocando a Legião Urbana, não sei o que, você toca a tua, ah, bom, então vamos conversar, vamos parar de... Não, fala, galera, vocês estão curtindo? Pô, assim, agora nós vamos tocar uma música nossa, gostaria que você... Conte a história da música. As pessoas... Deixa interessante, vendo esse produto, né? Exatamente, você... você chamar a atenção para o que você está fazendo, sabe? E eu falo também, falo, caramba, hoje em dia, qualquer um, até o Caneta Azul, teve a liberdade e a democratização da música para pôr em plataforma digital e ganhar dinheiro. Entendeu? Qualquer um pode, entendeu? Ninguém sabe o que vai... Ninguém sabe o que pode estourar. E o que você acha, tendo todo esse conhecimento e a visão, do mercado atual? Hoje, a galera do TikTok, a galera do... do Instagram, os músicos, os artistas, o que você acha disso? Na verdade, veja bem, é como eu falei, é uma vantagem que você tem muito grande, é uma super vantagem. No meu tempo, eu tinha que pegar o LPzão e enfiar debaixo do braço. Mas era mais seleto também, né? Não sei, mas não sei assim, quer dizer, eu já cheguei a sair daqui com 100 LPs aqui de Curitiba e de rádio em rádio no interior, deixando o LP, entendeu? Assinalando que música que eu queria, entendeu? Tentando montar, quer dizer, era uma formação de plateia que eu fazia. Então, eu acho que isso te valoriza mais. Hoje em dia, se você ficar fora do TikTok, do Instagram, do Facebook, do YouTube, não sei o que, você está fora do mundo. E seja por um dia. Não, não tem como. Não tem como. E cada vez mais surgem novidades. Eu lembro da época do Orkut. Meu Deus, Orkut. Quem que lembra de Orkut hoje? Entendeu? Ninguém mais lembra. Mas apareceram outras coisas novas. Então, o que acontece que eu tento explicar? Ah, porque eu quero o Spotify? Porque eu quero... Eu quero o Spotify. Tem quase 200 plataformas digitais no mundo. O Spotify só é mais uma. E é onde mais tem música. É a mesma coisa que você chegar dentro de uma rádio que tem todo o repertório e você fala, eu quero tocar a minha música. Eles vão dizer, tá, ó, lógico, vamos tocar sim. Deixa aí. E deixa lá, entendeu? Não vai tocar. Você tem, e tem hoje, estratégias de marketing para você fazer acontecer para você. Porque está tudo na base do 15 a 20 segundos. Se você colocar a música para tocar e não convencer em 20 segundos, vai para frente. Quero ver a outra música. Eu sei porque eu faço isso. Sim, eu faço isso também. Inclusive, eu oriento muito a ninguém lançar o LP inteiro. Não, não faça isso. Faça como os Beatles faziam lá na década das 60. Lança um single, lança um segundo single, lança um terceiro single. Passava o ano inteiro na parazinha. Aí depois lança um álbum com todo compilado e mais duas inéditas. e uma inéditas. Pronto. Pronto. Você se manteve um ano. Então, não adianta. Lance uma, lance uma, depois lança segunda, lança terceira, porque você vai sempre tendo uma coisa nova. E para a própria plataforma, isso é bom. Tem constância. Exatamente. Se não, você lança e está lá com milhões e milhões. Se você não tiver dinheiro, e tem que tomar cuidado, porque às vezes nem é o dinheiro. Tem outras formas que você tem de fazer cruzamento, de playlist e tudo, que não tem nada a ver com dinheiro. Aliás, a própria plataforma entende que se você pagar uma vez, opa, tem dinheiro, então vai pagar sempre. E daí, se você não tiver, você sobe. Se não tiver dinheiro para bancar, entende? Agora, essas estratégias, cada, aliás, cada plataforma tem a sua. Entendeu? No YouTube é uma jogada, no outro é outra. Entendeu? Você tem coisas rápidas, coisas ligeiras, coisas que chamem atenção rapidamente, sabe? Tudo isso tem que levar em conta, sabe? Senão fica difícil. Nossa, que legal, esses conselhos que você está dando, assim, de uma pessoa que tem know-how suficiente para falar, gente, não faça isso, faça diferente, aproveite a oportunidade. Eu procuro fazer isso, eu procuro, eu acho importante, sabe? Eu acho que, quanto mais as pessoas souberem, entendeu? Porque, volto a dizer, não é ter dinheiro só, tem que ter... Tem que ter uma inteligência ali de pensar. Tem que ser inteligente, é a famosa inteligência mesmo, não adianta. Golpe de sorte, sempre, sempre tem que ter um pouco de sorte. Às vezes é golpe de sorte, não é? Eu não tenho nada, eu cito sempre o Caneta Azul, porque é realmente uma coisa assim, estrondosa que aconteceu. Mas muita gente foi ver o... É muito dinheiro que ele ganhou? Por curiosidade. Mas é muito dinheiro. Porque por que essa coisa está dando? Você vai querer ver para... Eu fui ver. Eu fui ver só porque já tinha muito tempo rolando e estava todo mundo falando. Ele disse que ele não ganhou, mas ele já fechou a discussão até nos Estados Unidos, né? Ele teve um ano que ele fechou o dia todo dia. Quer dizer, então, estou dizendo, é um golpe de sorte? É lógico que é um golpe de sorte. Você acha que ele imaginou que ia fazer aquilo? Não. Não. Acho que não, é um golpe de sorte. Mas o golpe de sorte não é a regra, né? Não é a regra. É a exceção. E a galera leva como regra às vezes. Não é. Não é. Você tem que ter uma malandragem no bom sentido, um saque de um clipe diferente, um saque de uma... Sabe, assim, coisas diferentes que... Meu Deus, se você for ver hoje o que viraliza, eu acho as coisas... Eu, na minha concepção, as coisas mais absurdas do mundo, entendeu? E é o que é que viraliza. Mas viraliza por quê? Porque, ah, você viu o que lá? Todo mundo, você viu aqui? Ai, cara, você viu aqui? É tipo, nossa, se eu não olhar, eu estou fora do papo. Ah, eu estou por fora de tudo. Não, você acaba lendo. Você acaba, vai lá para ver por curiosidade. Só que com isso, você está fomentando aquela coisa que, em teoria, é errada. Agora, eu acho que muda, sabe? Eu acho que vai haver uma... Mas eu acho que a galera... Eu sinto que o público está se questionando mais agora. É, é lógico. O público está olhando e falando... Espera aí, isso aí de novo? Não, não quer. Vai, vai. Até porque, mesmo, um influencer, começa a ficar meio batido, meio óbvio, meio tudo o que vai acontecer, entendeu? E assim é com a música, assim é com tudo, entende? Então, naturalmente, ele começa a ter uma filtrada, assim, sabe? E você sentiu que no Blindage, na época, vocês tinham essa visão de virar a curva do lado oposto? Não. Não? Não. Só foi acontecendo. Eu acho assim que sempre foi difícil. Era uma época que ninguém acreditava. Eu, para mim, foi uma vitória quando a gente conseguiu gravar esse primeiro LP. A forma como foi. Gravar o Berço de Deus, por exemplo, que é milionário, Zé Rico, gravar com um ritmo de blues, quando a gente gravou com o Almir Sáter fazendo a viola caipira, com o Ivo cantando, tipo o Ray Charles, aqueles back vocal. Tudo isso, todo mundo fala, ah, mas você... Não, não foi. A culpa foi do Caetano Veloso para ter gravado aquela música. Porque a gente gravou Verdura, que era para estar... Só que o Lemis, o Lemis também, com o Caetano, tinha lançado Verdura um pouco antes. Daí, por uma questão editorial, nós não podíamos lançar. Daí, como o Assis chegou e falou, cara, aqui está cheio de dupla, na Continental, teve o secos e molhado e depois sertanejo, caipira, nem sertanejo. Música Raízes. Pega uma música dessa aí, faz um arranjo diferente. Nós nos olhamos e falamos, o quê? Como? Genial, né? Foi um puteiro. Por que não? Por que não? Daí, o Berço de Deus. Ele tocou no Brasil inteiro. Era sucesso na AM, que era a força da época, era sucesso no Brasil inteiro, sempre que a gente recebia os relatórios. E o marinheiro foi caminhando para o lado da FM. De repente, estava em primeiro lugar em São Paulo pelo marinheiro, entendeu? Nossa! Então, fizemos chacrinha com o marinheiro. Tu quer programa de televisão com o marinheiro. Meu Deus do céu. Mas o sucesso era no Berço de Deus, em AM. Meu Deus do céu. É muito louco. Não tem regra nenhuma. Não existe regra. Não existe. Existe golpe de sorte, sim. E trabalho duro. Existe visão, às vezes, de uma outra pessoa que te dá uma dica, às vezes, sabe? E trabalhar muito, acreditar muito, inventar, sabe? A gente sempre teve isso. Ah, o show com orquestra sinfônica. Você não faz ideia de quantos anos eu fiquei para fazer esse show com orquestra sinfônica. Mais de 20 anos. Sério? Mais de 20 anos. Eu sempre, desde que eu vi o Beatles com orquestra, eu falei, ah, eu vou fazer o show. Todo mundo vai... Mas aí o que aconteceu? Você ia postergando? Todo mundo tirava saco de mim, né? Eu falei, vou começar, sempre fui xereta. Fui lá no maestro titular da época da orquestra sinfônica. Ah, queria fazer um show com orquestra. Você está brincando, né? Você está achando que é? Você tem ideia do que é tocar com uma orquestra? Eu, por exemplo, eu vi o Diporpo tocando, vi o Scorpio tocando. Qual a diferença? Nós somos uma banda. Ah, isso é impossível. Ah, mudava de maestro. Aí eu fuçava, fuçava. Um dia eu estava almoçando. Cara, vamos fazer um show, blindagem. Não, você está maluco. Não, você sabe o que é fazer? Um arranjo com orquestra. E foi. Mais de 20 anos. Meu Deus. Dei um dia, toca o telefone. Paulo, o que você acha de fazer um show com orquestra? Mano. Era o maestro. Alessandro St. George. Músico de... Não, obrigado. Não, foi músico de heavy metal na Itália, roqueiro para caramba. Um dia ele contou, um dia ele foi para... Eles estavam falando no Guaíra de fazer o show com a orquestra, popularizar a orquestra. Orquestra com não sei quem, orquestra com a Maria Bethânia, o Oswaldo Montenegro e tal. E ele falou, eu tinha feito uma viagem para a Itália e alguém me deu um cassete, sei lá, do Blindage, uma seleção de músicas. E ele falou que foi para a Itália e voltou da Itália ouvindo Blindage. Como é que foi? Ele falou, vem cá, vocês têm uma banda aqui chamada Blindage? Os caras são... É demais a música dele. Aí eu falei, pô, está aí, vamos fazer com a Blindage. Ele quis me ligar. Você atraiu isso para a tua vida? Você construiu isso na tua vida? Eu ia acreditar, porque eu ia acabar, talvez, chegando nele. Não sei se haveria, mas nós somos amigos. Tivemos até banda de rock progressivo italiano junto. Ele é um querido. Ele fez um monte de show com a gente, várias orquestras diferentes, tudo, sabe? E ele, nossa, daí que eu vi que, poxa, é difícil? Não, mas não era impossível. Não era impossível. Era só ter que ter mais trabalho? A gente sentou, escolhemos o repertório. Daí, pô, vamos pegar o tal não sei o que para fazer os arranjos. Pô, mas será que não seria legal ter vários arranjadores que ficam arranjos diferentes, cada um tem uma visão diferente? Pô, boa ideia, sabe? Pegamos quatro arranjadores, os caras trabalharam super bem, sabe? Será que assim, nossa, meu Deus, a emoção de eu vir a primeira vez naquele Guairão, a orquestra tocando. Eu e o Ivo sentado no Guairão e só a orquestra tocando a parte deles. O Ivo até... Sócio, que música é essa? Nossa, mas imagina a tua emoção no momento. Porque não tinha uma linha melódica, eram só os arranjos. E eu falo, Ivo, acho que é se eu tivesse. Acho que é a lei do silêncio. Cara, como a nossa música pode ser tão bonita assim, entendeu? Você vê que loucura. É uma coisa completamente atípica. Gente, e a hora que o público viu aquilo? Nossa. me emociona. A hora que ele tocou a quinta sinfonia, debetou o meu arranjo de rock, que nem a orquestra acreditava. Como é que é isso aqui? O Iô, só de imaginar, já fiquei arrepiada. Um arranjo de Steve Vai, sabe? Nossa. aqui, cara, a hora que acaba, o senhor que nós... Cara, você vê aquele goeirão lotado e a galera parada olhando assim, meu Deus. Eu adoro ver aquele... No YouTube, eu sempre vejo porque eu acho apoteótico, sabe? Nossa, que coisa maravilhosa de ter, né? É lindo, é lindo. Aí fizemos aqui, fizemos dois dias lotados. Um ano depois, fizemos de novo o Ivo vivo ainda. Aí, logo depois, ele faleceu. Fizemos com o Rodrigo, fizemos com o Rodrigo, aí ficamos metidos. Vamos fazer... Só o goeirão agora. Dá-lhe fazer show com a orquestra. Só o goeirão. É, fizemos muitos shows. E quando você tem a próxima data? Pois eu estava... Eu até estava... O Alessandro, ele está morando em São Paulo, ele está regendo lá em São Paulo, né? Ele estava aqui, ele foi no escritório e estava conversando. Eu falei para ele, eu queria fazer agora de novo com a orquestra. Ele falou, estou junto, vamos fazer. Eu quero muito que ele esteja, né? Eu falei, mas, São Jorge, eu estava pensando, será que a gente não faz o ano que vem? Que é os 50 anos do blindagem, né? Então, fazer de novo blindagem e orquestra, assim, 50 anos, né? Eu acho que é uma coisa maior. Ele falou, não sei da ideia, vou fazer. Mas eu vou inventar, vou fazer talvez na Ópera da Arame, um outro show. Que coisa linda, nossa. E que delícia, né? Você chegar no momento da tua vida e pensar assim, posso relaxar, posso fazer o projeto que eu quiser, posso ter paciência e tranquilidade para esperar, não preciso me entupir de show. Mas é verdade, mas sabe o que acontece mesmo? Se você for ver o que nós passamos nesses três anos de pandemia, por exemplo, realmente foi uma coisa típica. Não vamos nem tocar. Nunca mais. A gente não fez live, não fizemos nada, sabe assim? Eu já não sabia se ia voltar, como é que o público receberia, sabe? Mudança de vocalista novamente, né? O Rodrigo saiu durante a pandemia. Eu falei, não, tudo bem, continua uma amiga, quer sair, nem sei se a gente vai voltar a tocar, né? Arranjamos o Will, um excelente vocalista, uma pessoa maravilhosa. Estreamos onde? No Guairão. O Will, primeiro... Coitados do cara! Ele arranjou do cara e depois do Guairão, mas ficou louco, assim, super bem, se deu bem, sabe? Já sentou na janela. A gente, nossa, fez uma programação visual, assim, linda, a história do blindagem, assim, sabe? Em clipes, em vídeos, uma coisa bem botando. Esse de 50 anos eu quero estar lá na frente, hein? Esse vai ser outro, assim, que a gente, nossa, pensei agora, essa semana. Nossa, mas com certeza. Nossa, eu já estou ansiosa por esse. Nossa, eu quero estar lá prestigiando, porque o blindagem também tem a marca da marca, a marca da marca na minha vida. É, que barato, porque eu acho, assim, conforme eu já falei, eu acho que a gente sempre respeitou demais o público, e isso é bom, respeitou demais a música que a gente faz, os autores, parceiros que a gente tem. Entre nós mesmos, nós temos uma coisa muito legal entre a gente, sabe? Ah, se discute aqui, se discute ali, mas, nossa, a gente é super amigo. Mas, gente, estamos falando de 50 anos de banda. É, é muito tempo, é muito tempo junto. Quem tem 50 anos de banda? Nós estamos... O quê? Só? Blindagem? Não, além de vocês. Não, não sei. Quem tem 50 anos de banda hoje? Quem? Quem tem 50 anos de carreira hoje, o Raul Gil. Sabe? Tipo... Não, é difícil, é difícil. É muito raro isso. Eu conheço, eu conheço muita banda que parou e voltou, porque houve uma... Aliás, até falando de novo o que a plataforma digital objetivou, tudo mais, possibilitou, é que todo mundo hoje tem. Então, você vê Bob Dylan vendendo catálogo, Elton John vendendo catálogo por milhões e milhões de dólares, porque está tudo na digital e acontecendo de novo, então se renova tudo novamente. Eu acho que tudo... Eu estava falando com um amigo meu, mesmo o trabalho da banda do meu... Aliás, nossos filhos todos são músicos, bons músicos, todos têm boas bandas e tudo mais. É, uma família, uma geração de pós-blindagem ainda foi tudo música. E eu falando com ele, eu falei, cara, porque a banda do meu filho, assim, eles tiveram uma ascensão meio rápida e também pararam porque eles não queriam tocar em bar, e não tinha mercado. Aí, então, era o São Paulo, o Rio, o Brasília e tal, não sei o quê. E para Trifantado, ganharam como melhor música, melhor vídeo. Eu falei para ele, vamos subir tudo para a plataforma digital. Daí eles, ah, mas a banda já acabou, não tem, meu filho nem mora mais aqui. Eu falei, cara, hoje em dia, porque tem de banda que já morreu, já acabou, estão tudo aí tocando nas plataformas. e tal. E resgatam demais coisas, São trabalhos bonitos, bons, entendeu? Por que não? O meu filho, por exemplo, você vê, como eu gosto de falar, ele lá de Portugal, ele falou, pai, vamos fazer um projeto, durante a pandemia, vamos fazer um projeto e relançar o primeiro LP da Blindage? Falei, como assim? Vamos fazer, cara, 40 anos do lançamento, vamos fazer um projeto. não pôr grana em projeto, não, a gente levanta, aí o pessoal paga. Gente, ele não fez o projeto, deu certinho, levantamos o dinheiro, ele levou para remasterizar no Abbey Road, em Londres, levou lá, ele contando, ele se emocionava e eu também, porque o mais perto que eu cheguei dos Beatles foi através do disco lá dentro do Abbey Road, com o técnico que remasterizou o Beatles, Pink Floyd e tudo, você podia escolher o técnico. Ele falou, pai, vendo esse cara falar de vocês, falava, o cara falou, cara, mas os caras são os Beatles brasileiros, que barato. Sabe assim, cada música ele fazia um comentário legal. Que coisa incrível. Melhorou o LP, ele fez, moldou uma capa maravilhosa, 300 unidades só e a galera pagou, 30 dias, tinha levantado o dinheiro, tudo. Então, assim, ele em Portugal, fazendo esse trabalho, é lógico, a gente aqui dando suporte, eu, a Marcinha, que é a produtora da banda, que é a esposa do Paulinho Teixeira, dando suporte aqui, mas eles vêm lá, mídia social e pá, e tal, e acompanhando. Sabe, que bacana, sabe, uma equipe junta, todo mundo criando a capa e fazendo, sabe, um layout. é só querer. É só querer. Eu falei, nossa, então eu pensei, eu falei, poxa vida, acho que agora eu vou inventar esse show aí do blindagem com orquestra de 50 anos. tem que ter isso aí, já está anunciado aqui no podcast Lendo Rock, então assim, azar, vai ter que fazer agora. Eu sempre penso isso, joga no universo e agora você vai sentir se as pessoas vibram ou não vibram. Já vibrei, eu vibrei por um monte de gente aqui já, pode, pode, já tem uma volta isso aí de vibração. Você vê a força legal assim que a gente respeita e curte muito da banda, principalmente desse nosso público maravilhoso que a gente tem, que a gente nunca chama de fã clube, nossos amigos clube, é que quando, também invenção de lá, vamos fazer um lance assim, queremos ouvir você, e lançamos, ele lançou o lance lá, começou a chegar a Vib, Vib de gente cantando música do Blindá, e muitos achando que era para substituir o vocalista, nós estávamos fazendo o teste para o vocalista. Só começou a aparecer uns caras tão bons que a gente começou, sabe, até cara do The Voice Brasil, criança, mulher, médico, todo mundo cantando Blindá e mandando vídeo para nós. Que incrível! Uns muito legais, uma coisa assim, uma aceitação tão rápida assim, no fim acabou até o menino que entrou, o Will, ele não mandou, ele mandou só para nós por influência de um amigo assim, e acabou sendo ele, mas a gente chegou a pegar alguns, levar no estúdio. Will? Will? E o Will, a gente chama de Will Vox, William Vox, ele canta, ele canta, ele canta, ele canta num Credence Cover, canta no Alabama, assim, uma pessoa muito querida. Deve ter uma voz, nossa, rockerou demais. Sabe o que é engraçado? Ele tem muita voz do Ivo quando era jovem, assim, do primeiro LP, sabe, é mais limpa, todo mundo lembra muito do Ivo, agora aquela voz já, mas com driver na garganta, o Rodrigo canta blindagem, bem demais, Marcelo, do Motorhot, canta bem, mas é tudo driver, né? E ele não, ele consegue, então, os vocais da banda voltaram a ser feitos, aqueles vocais da época do primeiro LP também. Eu só acho que eu devia fazer de novo uma versão de Lobo da Estécia, só acho, só acho, entendeu? Eu vou gravar, vou postar nas minhas redes sociais. Posso contar uma historinha rápida também? Nós fomos tocar no festival, como é que é o nome do festival? E estava o Steppenwolf também tocando lá, Só? Mas o curioso é que a gente não sabia que eles estavam lá, sabe? Eu sabia que ele ia tocar no festival, mas não que ia tocar no mesmo dia que a gente, e não que a gente ia chegar ao nosso camarimero em frente ao deles, né? Ele falou, Steppenwolf na frente, nós aqui blindados, falei, puta, vamos conversar com esses caras, entramos lá, Tá, bebê, bebê, não sei o quê, daí eu fui tentar explicar para ele, quer dizer, assim que o Lobo da Estécia era a origem do mesmo nome dele, Steppenwolf, Lobo da Estécia, Steppenwolf é o Lobo da Estécia, né? É verdade, nunca tinha parado para pensar. E daí contando assim, eu falei, e vem da mesma origem do livro do Herman Haas, e Lobo da Estécia, né? Que é o Lobo da Estécia, né? E daí eu falei, nós temos uma música, conversando assim, em inglês muito, não falo inglês bem, até falo italiano, francês, mas inglês não. E ele, mas aí eu chamei um amigo meu, explica para ele que nós temos uma música que é muito legal, que se chama Lobo da Estécia, e nós colocamos Lobo da Estécia, e nós colocamos Lobo da Estécia, e ficava meio estranho, né? Lobo da Estécia, desespero, ficava meio gay mesmo, sei lá, coisa do Ivo e do Elina. E daí nós fomos tocar, tocamos antes dele, e daí a gente estava tocando, eu olhei, ele estava do lado da gente, em cima do palco, ele saiu do camarim, foram beijos a gente tocar. Ele foi, nossa, eu viria tanto com o Ivo, se tivesse com o Ivo. A grande influência do Ivo, antes de tudo, foi o John Cade, do Estécia, eu até contei isso também. E você acha que isso aconteceu por quê? Eu não sei, loucura, né, gente? E ele é assim quando a saída... Não tem nada a ver se ele não estar lá fisicamente, foi uma energia que veio dele. e eles curtindo, a gente saiu do palco, eles abraçaram, e falaram, que banda maravilhosa, que banda maravilhosa, wonderful, great, e eu falei, como é que pode que uma vida converja para as coisas mais malucas? Nossa, Paulo, você, nossa, eu acho que a gente tem que fazer tipo uma parte dois do podcast, porque o que você... Nossa, né, tipo, para se aprofundar em uma história muito louca, até do próprio... Meu Deus, me fugiu o nome do... O que fez parceria com você, com o Ivo, com o Ivo. O Leminski. O Leminski. Aliás, é... Da gente se... Vou descer mais... Aliás, esse ano, esse ano, por exemplo, é um ano de homenagens ao Leminski, porque é 80 anos que ele faria, né, oficina da música homenageada já é o Leminski, e esse ano todo vai ter um monte de homenagem. Nós, inclusive, lançamos agora em janeiro uma música que é só do Paulo Leminski. Nossa, é... Gravamos, gravamos e lançamos. Qual é o nome da música? Valeu. Aí, ó, galera, já... Valeu. Está lá, está lá no... Vai assistir. No YouTube. No YouTube. No YouTube. Não está nas plataformas normais, ainda vai entrar, mas está no YouTube já tem. Ah, tá. Ô, 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 Paulo, pelo amor de Deus, não está nos streamings ainda? Não, não, mas aí que está. Que isso? Mas será que era o momento? Mas você sabe que é importante pôr no streaming, porque, de repente... Boa essa. Olha, eu acho que você tem que pôr. Tem um amigo meu... Eu vou mostrar para você como é que faz. Um amigo meu falou, cara, que o lance é botar no streaming. Mas, na verdade... É, o Caneta Azul colocou. Na verdade, a gente vai... Aliás, é a primeira música com o novo vocalista. Que incrível. Mas eu achei que a época não era boa. Mas eu vou colocar... eu vou ver no YouTube e eu vou esperar... Tem uma entrevista nossa e daí tem o videozinho que a gente gravou. Ah, show. Mas eu vou pôr, lógico que eu vou. Na verdade, assim, tem até uma história. Se eu for ficar contando a história, eu não vou parar de contar. Fica à vontade, pode contar. É que eu estou migrando todas as nossas músicas, concentrando... O Elininho mandou mensagem para mim aqui, vagabundo. Mandou. Oi! E eu estou procurando... Eu quero fazer a coisa bem trabalhadinha, bem legal. Tem pressa, sem ansiedade. Eu acho que todo o tempo é um tempo. Agora está todo mundo meio ligado em praia também. Muito assim, entendeu? Quer dizer, também que também não tem a ver. Eu estou tentando arrumar todo o nosso trabalho. Ficou muito... Esses anos todos fico muito disperso dentro das plataformas. Um numa agregadora, outro no outro. Um trabalho aqui, outro lá. Eu quero deixar tudo assim, porque daí você controla melhor, você tem mais... Entendeu? Uma forma. Isso é muito importante, aliás, como dica também para quem está ouvindo e pretende lançar. Escolher com muito cuidado a plataforma digital, sabe? Eu vou começar a lançar minhas coisas em março. Aliás, não a plataforma. A distribuidora. A agregadora. A distribuidora é importante. É importante que ela tenha... Você tem que estudar muito, estudar muito, ver aquela que te interessa, aquela que supra a tua necessidade, aquela que vai te fornecer as informações necessárias que você precisa, sabe? É bem interessante. Eu vou começar a minha corrida de lançamento que começa em março. Ah, que legal. Em março começa. Faça a coisa bem programada, sabe? Até o Spotify... É, está tudo pronto já. O Spotify foi muito legal, mandou para a gente através da atual... A agregadora, eu digo, não, a label que a gente está usando. Eles mandaram, dizendo qual era a nossa programação para o ano. Nós tínhamos uma... O próprio Spotify perguntando. Sabe o que a gente pensava? Quais seriam os lançamentos? E tudo. Então, mesmo as plataformas, hoje, já tem um cuidado. Eles não generalizam. Então, por isso que é importante você saber quem está atrás e quem vai poder te dar o suporte necessário, que seria aquele que a gente tinha na época do LP, do bom e velho LP. Das gravadoras em si, né? Sim, exatamente. Sempre tinha. Era muito difícil, sabe? Eu lembro que, para a gente lançar o segundo LP, o segundo LP, que, de verdade, a gente não tinha gravadora. A gente lançou por um selo. Então, dá muito trabalho. A gente estava acostumado com gravadora, fazendo tudo. Eu pegava e levava para São Paulo. Passava às quatro da manhã, pegava no carro, vamos para a televisão e rádio, entrevista e tudo, show. Você sozinha é bem complicado. Não é fácil, não. É. Eu imagino. Mas, hoje em dia, já tem. Hoje em dia é outra história, né? Tá bom? Então, é isso. Ah, Paulo, mas, olha, antes de finalizar o nosso programa, tem um quadro que se chama Cápsula do Tempo, que eu faço com todos os nossos convidados, que a gente volta 10 anos no tempo e vai para frente 10 anos. Então, a gente vai, agora que nós estamos em 2024, nós vamos voltar para 2014. Lembra de você em 2014? O que você estava fazendo? Como é que estava a sua cabeça? Em 2014, eu acho que eu estava tocando rock. Como nos últimos 50 anos. Não, 10 anos atrás, eu já estava na Abramos fazendo o mesmo trabalho. Mas aí que está. Tem uma cereja do bolo aí. Você vai sair aqui como se você já tivesse gravado, daí tchau para você, tchau. Aí você vai ali na frente, saindo do podcast, você está de cara com você de 2014. Está ali mexendo no celular, encostado no muro, sei lá. E você pode falar alguma coisa para você de 2014. O que você falaria? Eu falo, cara, você vai saber de um cara daqui a 10 anos, lá na frente, escute tudo que ele tem para te contar e siga os passos. Sensacional. Vá no que ele sabe que tem muita coisa que você poderia talvez deixar de fazer ou mudar, e eu talvez mudasse alguma coisa assim, entendeu? Mas é que assim, é difícil, porque hoje eu falo já com a experiência de mais de 10 anos, coisa que na época tem coisas que eu mudaria, mudaria a sequência, o caminho, eu mudaria, lógico, entendeu? Então, por isso que eu digo, né, se o Paulo de 2014... Fica atento a quem aparece. Fica atento a um cara lá em 2024, que ele vai talvez se dar umas dicas. Mas são poucas coisas. Eu acho que assim, não me arrependo de nada do que eu fiz, mas algumas coisas eu teria mudado, mas conforme eu falei, faltava talvez a experiência de vida, né? A experiência desses 10 anos, de fato, né? De 10 anos, exatamente, né? Agora, eu queria que você olhasse para a sua câmera e deixasse um recado para você de 2034, que a gente vai mandar para você esse recado aí para você ver. Não, eu acho que não tem... Eu acho que agora, nessa altura, a gente já tem bastante conhecimento para saber diferenciar o que é bom e o que é ruim, entendeu? Eu agora quero... Eu acho que música eu nunca vou conseguir largar, não digo nem de tocar, mas eu estou dizendo de conviver com a música, de participar com a música. De alguma forma, eu vou estar fazendo música enquanto eu estiver nessa fase terrena aqui, sabe? Eu não vou conseguir largar, não, sabe? Quero curtir, curtir meus filhos, meus netos, curtir minha esposa, sabe? que eu amo muito, eu sou uma pessoa que me ajuda muito, sabe? Espero realmente poder fornecer sempre o melhor para todos eles de uma forma bem legal, bem bonita, bem agradável e o menos trabalhoso possível. Nossa! Deu para sentir que você tem muito, muito, muito amor para a sua família. Eu tenho. Nossa! Esse quadro me deixa meio... Eu sempre dou uma mareadinha aqui. Mas eu quero te agradecer, muito obrigada, Paulo, por todo o tempo que você disponibilizou para a gente para contar essas histórias tão valiosas. Eu super agradeço. Que a experiência de vida vale mais do que qualquer coisa no mundo, vale mais do que o próprio tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, eu te agradeço por você ter compartilhado isso com a gente. Eu desejo que a comemoração dos 50 anos no Guairão com a orquestra seja a coisa mais incrível que você já fez na sua vida, por mais que você já tenha feito isso, vai ser mais incrível do que nunca. Vai ser, com certeza. Sempre emocionante. E que você tenha muito, muito, muito mais sucesso e que a tua inspiração de correr atrás inspire as outras pessoas, porque isso que fez o Blindagem ser quem é e você fazer essa diferença no mercado da música. Não, eu procuro. Eu procuro realmente. Eu não falo da boca para fora. E quem reclamar, eu sempre falo, vem aqui, pode falar para mim, porque eu vou procurar mudar a ideia que você teve. Porque eu acho que esse é o nosso papel, né? Principalmente pela posição que a gente está de conhecimento, de relacionamento, a gente tem que fazer isso, né? Sim. Então, eu só posso dizer que, puxa, além do rock, foi muito mais dentro do rock do que eu imaginava. Ai, que bom! Eu fico muito feliz. Tá bom. Obrigada. E, ó, você que está aí até o finalzinho, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha para quem precisa ouvir essas coisas, quem está correndo atrás, até para você mesmo. Dá uma ouvida melhor em tudo que o Paulo falou, isso é experiência de vida, como eu falei para você, vale mais do que tempo, que é mais valioso do que tudo, então vale tudo. Então, até a próxima quinta-feira com mais um Além do Rock. Tchau, 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 tchau.